Fala pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Paulo Magalhães. Hoje eu vou fazer um vídeo que solicitaram pra mim, que é falar sobre federação. Se é importante ser federado, se vale a pena ser federado, ou se isso é indiferente, tanto faz ser federado ou não. O tema do vídeo hoje vai ser esse, beleza? Vamos lá, vamos começar. Então, pessoal, vou começar falando das coisas menos importantes pras mais importantes, beleza? Uma coisa legal de você ser federado é que você vai estar pronto pra competir a qualquer momento. Quando aquela federação fizer uma competição na sua cidade, ou próximo da sua cidade, ou num local onde você está visitando, enfim, você vai estar pronto pra competir. Pega a sua carteirinha, faz a inscrição e vai competir. Você não vai precisar se preocupar com nada. Essa é uma coisa legal de estar federado. Outra coisa é que você vai ser oficialmente um atleta de jiu-jitsu. Você vai ter sua carteirinha na federação. Então, oficialmente, você é um atleta de jiu-jitsu registrado naquela federação. Isso também implica algumas responsabilidades. Se você se envolver em algum problema, você pode ser responsabilizado pelos danos que você cometeu pelo fato de você ser um atleta. Se você machucar alguém e tudo mais, essa carteirinha pode virar contra você. Mas você não pode pensar assim também, não vou me federar porque eu quero me envolver em problema. Eu acho que ninguém pensa assim, né? Eu só citei isso pra vocês entenderem o que implica ser federado. Outra coisa muito legal é que você vai ter o seu histórico de progressão de faixas. Você vai saber os anos, você e a federação, vai saber os anos que você progrediu nas suas faixas. Agora, a coisa mais importante de ser federado. Por mais que você ame o seu professor, o seu mestre, é claro que o certificado que ele te dá ali da sua faixa azul, roxa, enfim, até a sua faixa preta, é claro que tem valor. Tem muito valor. Só que esse certificado tem mais valor pra você e pro seu mestre, que é o que importa, do que pras outras pessoas e as próprias federações. Um exemplo, você chegou na faixa preta e um dia você mudou de cidade, ou seja faixa roxa, enfim, mudou de cidade, mudou de país, enfim. E você chegou pra treinar com outro professor, vestindo a faixa roxa, ele falou, pô, você é faixa roxa mesmo? Tem cara que questiona, eu não acho certo, mas enfim, não é esse o tema do vídeo. Ele te questiona, você é faixa roxa mesmo? Ou você é faixa preta mesmo? Você fala, sou. Você é faixa preta de quem? Ele pergunta. Você fala, eu sou faixa preta do fulano de tal. Ele vai falar, não conheço esse cara, ele não é da minha federação, um exemplo. Ele é de alguma outra federação? Você vai falar, pô, não sei se meu professor é da federação. Ah, ele é sim da Federação X. Ah, beleza, então você tem o registro da sua faixa roxa. Não, não tenho, eu tenho o certificado do meu professor, mas eu não conheço o seu professor. Eu preciso do registro da federação. E ele pode falar que pra ele você não é uma faixa roxa. E eu entendo, você é um faixa roxa, o seu certificado tem valor, mas isso pode acontecer. Ou seja, registra a sua faixa, porque vai ter um órgão oficial atestando que você é aquela graduação que você está colocando na cintura. Então, é interessante participar da federação, se registrar na federação. E eu dei um exemplo de uma faixa roxa, mas o mais importante ainda é quando você chega na faixa preta. Porque hoje em dia a gente vê tanto problema aí com faixa preta. Ah, o falso faixa preta. Ah, o cara que diz que era faixa preta, mas não é. Ah, aquele cara fala que é faixa preta, mas tem um azul que bate nele, que isso é normal, isso não tem nada a ver. Ou tem um branca que está dando trabalho pra ele. Se você tiver a sua faixa preta, nem todo mundo é um astro do jiu-jitsu, o cara faz por lazer, o cara conhece o jiu-jitsu, ele consegue explicar tudo pra você. Só que ele às vezes não rola, ele não é tão duro, isso não tem problema nenhum. Enfim, isso é uma outra questão também. Ou seja, você registrando as suas faixas, sendo federado e todo ano, toda troca de faixa, você for lá e renovar a sua federação, você vai ter o histórico das suas graduações, você passou todas as faixas, vai ter a sua faixa preta registrada. Ninguém vai poder questionar essa faixa, porque é uma federação, um órgão oficial assinou embaixo, o seu mestre assinou e o órgão oficial assinou embaixo. E após você passar por todas as faixas na federação, a maioria das federações tem um negócio que chama registro da faixa preta. Não é simplesmente ser federado, você estando federado, você já vai ser um faixa preta naquela federação. Mas o registro da faixa preta, você vai oficializar aquela faixa preta, vai receber um diploma. A maioria das federações fazem isso. E é super importante pra quem quer trabalhar com jiu-jitsu. Mas você não sabe o dia de amanhã, o jiu-jitsu pode ser uma profissão, uma segunda profissão pra você, uma renda extra. Ou você pode ajudar em um projeto social, enfim, pode surgir uma oportunidade pra você que você necessite provar que você realmente é um professor de jiu-jitsu. E como que você prova? Estando filiado a uma federação. Ou seja, é extremamente importante registrar a faixa. Principalmente pra quem pretende trabalhar com esporte ou quer estar preparado pra um dia poder trabalhar com esporte. Ah, mais uma coisa falando do registro da faixa preta. Quando você vai da branca até a preta pagando seus registros, competindo ou não competindo, mas toda a troca de faixa você vai lá e atualiza o seu registro na federação. Quando você chegar na faixa preta, pra você registrar a sua faixa pra pegar o seu diploma de faixa preta da federação, vai ser muito simples e não burocrático. Se você nunca participou da federação e de repente, nossa, eu quero trabalhar com jiu-jitsu, estão exigindo o diploma de faixa preta da federação tal. Você vai conseguir, talvez. Mas vai ser mais difícil, porque você vai ter que provar que você passou por todas as faixas, enfim, vai ter um processo mais burocrático. Até agora eu falei de federação, mas eu não falei de federação. Qual federação? Porque existem várias. Pessoal, eu sei que existem inúmeras federações no mundo e no Brasil, principalmente. Eu vou citar as principais no meu ponto de vista, entendeu? Vou citar algumas internacionais e algumas dentro do Brasil. Pra mim, a principal federação hoje em dia é a IBJJF. É a maior federação, ela é uma federação internacional, é global. Ou seja, se você for escolher uma federação pra registrar a sua faixa, registra na IBJJF. A IBJJF é praticamente a mesma coisa que a CBJJ, mas eu acho que elas são duas empresas diferentes que têm parceria, que compartilham os registros. Mas são duas federações. A CBJJ é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. E a IBJJF é a Federação Internacional de Jiu-Jitsu. Mas elas trabalham em parceria. O segundo lugar pra mim de importância em federações é a UAE Jiu-Jitsu Federation, que é lá do Emirados Árabes. Essa federação vem crescendo muito, vem pagando o prêmio em dinheiro, eles estão investindo muito no Jiu-Jitsu no país deles. Então, essa federação, pra mim, ela tá ali pertinho da IBJJF. Pertinho. Então, é importante pra quem conseguir registrar nessa federação também. Eu ainda não fiz meu registro nessa federação, mas eu vou fazer em breve. Agora eu vou citar uma federação que não é muito conhecida pela maioria das pessoas. Mas é muito importante registrar a faixa lá. E eu percebi isso esses tempos e eu vou fazer isso. É uma federação norte-americana. É a Sport Jiu-Jitsu International Federation. E essa federação, ela trabalha em conjunto com a North American BJJ Federation. É como se fosse a IBJJF e a CBJJ, mas aqui dos Estados Unidos. Eu sei que a IBJJF é dos Estados Unidos. É como se a North American Brazilian Jiu-Jitsu Federation fosse a nossa CBJJ. E a Sport Jiu-Jitsu International Federation é como se fosse a IBJJF. Essas federações são importantes você se registrar, por quê? Os Estados Unidos é um país que investe muito no esporte. Eles estão na ponta em tudo. Ou seja, essas federações vão crescer. E se você crescer com elas desde o início, é melhor. Outra federação, ela era muito grande, agora está um pouco menor. Os campeonatos são muito caros, eles têm uma série de problemas. Mas eu acho interessante, porque nem todo mundo tem acesso à IBJJF, é a CBJJE. É uma confederação, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. Vale a pena você também registrar nessa federação. Agora eu vou citar duas federações de dois estados, que eu considero as mais importantes pela organização e tudo mais, que é a FPJJ, que é a Federação Paulista de Jiu-Jitsu, é muito organizada. Mesmo você não sendo de São Paulo, você pode registrar nessa federação. E tenha a FJJ Rio, que é a Federação do Estado do Rio de Janeiro, Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro. Também vale a pena você registrar sua faixa lá. Ou seja, pessoal, existe um número enorme de federações. Escolha uma e registre sua faixa. Beleza, pessoal? O que eu tinha para falar para vocês é isso. Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Comentem aí embaixo qual federação vocês fazem parte. E se vocês pretendem se federar alguma federação, comenta aí. Comenta nos comentários. Vamos ver qual federação tem crescido mais e qual federação pessoal está mais aí registrando a sua faixa. Beleza? Fiquem em paz. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, dá uma força para o canal. Clica no joinha, dá um like aí. Se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, pessoal.